Aí meu amigo, depois do aper de mão, que eu mostrei lá sobre o aper de mão Está duro, pai Aí faz esse daqui, ele vai pegar toda essa parte aqui de cima O seu antebraço, os tendões, tudo aqui Isso daqui, eu já até mostrei Você vai lá na frente, quanto mais na frente você for Um, voltou Aí vai de novo Acerta aqui, voltou Dez vezes, três de dez Vezas assim, você vai ver, além de você fazer peito bastante Você vai pegar bastante peito E você vai endurecer bem os dedos Vai ter bastante força nos dedos E essa parte sua aqui, vai ficar bem travada Essa parte que a gente precisa para a manheca não dobrar Com certeza, você vai ficar bom Faz três de dez para você ver Como que pega, depois você instala para mim Aí eu vou mostrar mais, mostrar em sequência Valeu? Aí galera, estou de novo agachado aqui Mais um aparelho que eu desenvolvi Para dedo e munheca Você faz, no mesmo tempo que você faz os dedos, você faz a munheca Você faz isso daqui, um caninho de 34 Você esquenta ele, está vendo? Esquenta ele Dá uma dobradinha Dá uma dobradinha Cuidado com o dedo Porque está quente O meu dedo é... Não dói muito Aí galera, você deixa um pouquinho Um mais grande do que o outro Aí ó Então entra um dentro do outro Agora que você faz o exercício Aí ele encaixar um dentro do outro Encaixa dentro do outro E vocês vão vendo Aí você corta uma bucha Você mede mais ou menos Um tamanho e colchão velho Aí galera Então você passa uma cola aqui Passa uma cola aí Então Primeiro máscara Vamos colocar máscara Droga fora do esporte Isso é droga Vamos colocar máscara Melhor aquela uma de... Construção mesmo Porque ela lá é mais... Ela tira mais o cheiro Agora é só deixar secar Então galera A parte mais grande Você coloca a espuma Para não te machucar a mão Aí eu já até fiz aqui Você vai pegar Está fazendo encaixinho Tá bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA